Dentre as diversas estratégias de marketing possíveis no mundo digital, uma das mais relevantes é o uso das ferramentas de buscas, como o Google, por exemplo. Elas são o caminho inicial para quase todo tipo de navegação. E tem mais, a grande maioria das pessoas, quando não encontra na primeira página aquilo que está buscando, refaz sua pesquisa, mudando de palavras-chave. Além disso, grande parte dos usuários acredita que as empresas que aparecem nas primeiras posições são as líderes de mercado, o que não é necessariamente verdade. Portanto, é importante aprender a utilizar essas ferramentas de forma publicitária, investindo em links patrocinados, que são anúncios, para que sua empresa apareça nas primeiras posições. Nesse tipo de ação, você investirá de acordo com a quantidade de interações com o seu anúncio. Outro aspecto dos buscadores está relacionado a como elevar a posição da sua empresa na busca natural, ou seja, sem custo. Para isso, existem inúmeras técnicas. Seguem aqui algumas dicas. Crie e divulgue conteúdos relevantes para o seu público. Tenha um site dinâmico e atualizado. Descubra as palavras-chave que as pessoas usam para chegar até a sua empresa. Participe das redes sociais. E tenha paciência. Isso já será um ótimo começo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho